Bom, vamos para a questão de número 5, novamente uma questão de interpretação de texto, né? Passando pelo texto que você já leu, vou falar de novo, vou, vou, né? A gente tem que vencer pelo cansaço. Leia o texto duas vezes, né? Retorne ao texto para resolver a questão e ainda você terá uma afirmativa correta quando ela for uma reescrita de partes do texto, ou seja, vale o que está escrito no texto, né? Com essas três ideias, vamos entrar, então, na nossa questão número 5. Com a leitura do texto, depreende-se que o narrador, vamos lá, sente-se solitário e deprimido em sua residência. Gente, essa aí está fácil demais de saber que é falsa, né? Puro e simplesmente porque não está no texto. Isso não está no texto. Em momento nenhum o texto diz que o narrador esteja deprimido ou solitário, nada. Só fala que ele está lá na varanda dele e o que ele está vendo lá, o que está acontecendo. Mas, gente, se não está no texto, é falso, né? Então, vamos cortar um aqui. Ele quer a correta. Então, essa aí está errada, né? Vou botar um ezinho de errada, ok? Vamos lá. Contempla a beleza de um evento comum. Sim, ele está vendo o nadador e aquilo chamou a atenção dele, ele se sintonizou, ele acha bonito, bacana o nadador, dá as braçadas fortes, consistentes, calmas. Sim, né? Vamos voltar no texto. Vamos voltar no texto para a gente achar esse pedacinho aí. Ele está no nosso quarto parágrafo. Vamos voltar ao texto. Quarto parágrafo. Olha lá. É apenas a imagem de um homem, ou seja, uma situação comum. É apenas a imagem de um homem, né? Olha lá. Olha lá o que ele fala. Ele descreve o ritmo, leve, forte, lento, sereno, perfeito. A imagem deste homem me faz bem, né? Então, voltando lá para a nossa questão. Ele contempla a beleza de um evento comum. Sim, é só um homem nadando, mas ele está contemplando aquilo, né? Ele se sintonizou com aquilo. Beleza. Essa aqui está no texto, viu? Está no texto. Se está no texto, é verdade, ok? Então, essa aqui, vamos pôr o sede correto para ela, né? Vamos lá. Preocupa-se com o tempo despendido na observação. Gente, é outra coisa que não está no texto. Você pode ler o texto lá de Cabo a Rabo. Não fala em momento nenhum que ele está preocupado com o tempo. Que ele tem outra coisa para fazer ou que ele talvez não possa esperar o nadador atingir o telhado porque ele está com pouco tempo. Não, isso não é preocupação para ele. Pelo contrário. Qual era a preocupação dele? Era literalmente esperar o nadador chegar no telhado vermelho. E ele esperaria o quanto fosse necessário, né? Ele não ia sair da varanda, né? E em momento algum ele reclamou disso. Tanto não reclamou porque ele está sintonizado com aquilo. Está achando bonito. Está gostando de ver, né? Ok? Ó, vamos voltar rapidinho lá para a gente provar isso aí no texto. Olha lá, ó, a imagem deste homem me faz bem, ó, a imagem deste homem me faz bem. Então ele não está preocupado com o tempo que ele está gastando lá, né? Isso está fazendo até bem para ele, tá bom? Então essa aqui, por não ter nada disso no texto, nós vamos cortar. Nada fala que ele está preocupado com o tempo que ele está lá, né? A única coisa que ele fala é que depois que ele atingir, ele pode sair da varanda dele lá, né? Mas ele vai sair? Não. Ele pode continuar contemplando a paisagem lá que ele descreveu no primeiro parágrafo, né? Ok? Vamos lá. Sensibiliza-se com o nadar de um desconhecido. Exatamente isso, né? É exatamente isso. Vamos lá no terceiro parágrafo, vamos voltar no texto. Lá no terceiro parágrafo, você vai ver aqui, ó, sinto-me solidário com ele, né? Acompanhe o seu esforço solitário. É o nadar, né? Então o que ele está com? O nadar, né? Voltando para a questão, sensibiliza-se, solidariza-se, é tudo meio que sinônimo, né? Com o nadar de um desconhecido, é sim, com a ação que aquele nadador, aquele homem está tendo, ok? Então se está no texto, é uma verdade, ok? Então vamos de C, de correto, ok? Questão também bastante tranquila, ok? Então dentre as alternativas, nós vamos de 2 e 4, nós temos aqui então a nossa letra D, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.